E aí, João, tá ansioso? Lógico, Zé Lobo, primeira vez voando, primeira vez de avião, e aí, qual a expectativa em Porto Alegre? Oi? Qual a expectativa em Porto Alegre? Zé Lobozinho, manobrar demais. E aí, Matheus, ansioso? Ah, um pouco, hein? É. Piapei, orla, monte de banana. Primeira API, né? Que jeito, né? Ah, dá, né? Piapei, eu acho. Tá com sono? Nem dormiu, né? Dormir? Que nem conheço a palavra faz uns um mês, mano. Fala aí a expectativa. Muita manobra. Muita manobra. É, onde quer andar mais? Onde tá querendo andar mais lá? Na minha API, na API, não, na orla. Tem uma orla mesmo. Nossa, tô louco pra andar naquela pista, na moral. Que da hora. E aí, dá o papo antes. Tá ansiosa? Sim. Onde tá querendo mais andar? API, orla? Orla. E aí, tá ansiosa com o avião? No meio do avião? Tô. A gente tem que pegar um avião, né? Só a guarda da... A gente tem que pegar um avião, né? A gente tem que pegar um avião. Só a guarda da... A gente tem que pegar um avião. Aí, vai ficar sem o auxiliar de pista essa vez, tá vendo? Vai ter jeito. Tá muito ansiosa. Nossa, demais. Já fôr de avião, já? Já, né? Já foi o Porto Alegue? Onde é que anda lá? É um lugar que quiser pra andar. É? Orla. Orla? O melhor lugar que eu quero andar é Orla. Onde você quer andar? Onde você quer mais andar lá? Ah... Na sul. Na sul? É. Nossa, que é Orla? Não, a Orla também. Em todos os lugares, né? Em todos os lugares, que nem como escolher. Mano... Vamos andar aqui. É isso, é a primeira de muitas, irmã. Só vamos. Tá ansiosa? Muito ansiosa? E aí, onde tá querendo andar mais lá? Acho que na Orla. Orla? E aí? Tá ansiosa, vai? Bastante. Ah, mas você que tá querendo mais andar lá? Ah, lá na Orla. Tá em choque? Tá em choque? Primeira vez, né? É mesmo? Primeira vez do avião? Hã? Primeira vez que eu? Ah, no Porto Alegre. Ah, no Porto Alegre. Tá ansiosa pra andar onde? Ah, e a P e a Orla. É? Bastante. E você? Tá bem, mano. É? É? É demais. Primeira vez também em Porto Alegre ou não? Primeira vez, é. Ah, no. Ok, vamos. É nice. Vamos. E aí? Tá ansiosa, mano? Muito. Bastante. Quero andar lá na piscina, skate shop, bem ansioso. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Mais uma viagem pra Porto Alegre. Começando. Parceria com a matriz skate shop junta. Let's go! Wow. 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 Hey. Hey, man. Como você vem, mano? Tá tão emocionado. Mano, eu tô conversando aqui, eu nem tô vendo. E aí? Nossa, agora eu vou ter que desmontar tudo. O tio e a APA aí? Oh? Como, hein? Eu quero estar amando. Tio. Meu Deus. E olha que isso é só o começo, pô. Quero estar se revoltando aqui? Como, meu Deus. É isso aí. 哈囉! Não sé o momento. Quero estar ao vigoroso, p remder do p какая- spouses. Temермornizado que deixe seu primeiromindor a ADLhe-Hvetiz. Quer uma introição para o seu primeiro momento? Estadera da manhã, disse 1M und Anni. ちょっと não sei mais com o tempo, ligeiro que vou ser mar beat individuado com, Música Mano, até o Porto Alegre, como que dá pra acreditar nos negócios desses? Olha isso, o bagulho é muito inacreditável, na moral. Nossa, que sonho! 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 E aí E aí E aí eu acho que deixou aqui assim que um parceiro nosso leite prudente que ele é monobola tá ligado foi assim que os cara botou um cone lá na quadra e ele para que você foi tentar encaixar o nos assim no cone o bagulho passou assim que ensacou o cone e o skate aí ele teve que amputar uma bola né mano tá vendo cuidado que você vai ficar com uma bola só pela ideia dele é sério porque eu tava aqui o que mais jogo foi quando bateu aqui foi quando eu caí de cara no chão em nomeio patrizes filieta spiritus santos e e e e e e e e e O que é isso? Olha quem chegou! Olha como ela cresceu! Cadê seu skate? O que é isso? 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 Bom, hoje nós estamos aqui no IAPI É a terceira edição da Skate Vacation em parceria com a Matriz Skate Shop e a Santa Distribuidora. E esse lugar é incrível. Primeiro dia, normalmente, a gente passa por aqui. É um lugar que tem que trazer... Todos os skaters têm que conhecer a API. Principalmente agora que fizeram a reforma. Então é isso. O pessoal está aproveitando o máximo. Andaram na Skate Plaza, andaram na pista. Estão aproveitando a reforma. E estão conhecendo mais gente aqui nos locais. Estão conectando com isso. É muito importante para eles. Esse network, essas amizades que ficam. E eu acredito muito que isso cresce cada vez mais. Eles como pessoas. E é isso que a Skatination propõe para todo mundo. Não apenas andar de skate, mas conhecer novas pessoas. Conhecer novos lugares. É um sonho para mim. Porque tem aqui um menino da Alemanha. Tem outro de Minas. Outro de Paraná. São Paulo. Interior de São Paulo. Então são meses ali preparando. Organizando. Então é realmente um sonho realizado. Estar podendo viver isso. E conseguir proporcionar isso para todos eles. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que tem ajudado. E é nóis. Vamos acompanhando aí que amanhã é o segundo e terceiro dia. Tem outros lugares para conhecer. E eles hoje já andaram demais. E é tanta energia que essas crianças têm. Esses adolescentes que não querem parar. E se deixar ficando no skate o dia inteiro. Mas tem agora a hora da gente descansar. Porque amanhã o bicho vai pegar. Então é nóis. Valeu! É isso aí galera. Estamos aqui na Matriz Skate Shop. Hoje nós vamos fazer a visita. Mostrar para eles um pouco da loja. E contar também um pouco da história. E aproveitar também que todos os skates que estão fazendo parte da Skate Vacation. Tem um desconto. E aproveitar para a molecada comprar as peças novas. Um kit novo. Mais uma vez agradecer aí o Gordo, o Sida e toda a rapaziada da Matriz. Valeu! Ainda, Trey. Sabendo que a vida é muito mais que isso. Ontem fez dinheiro e hoje nós está puro. Salve geral. A gente está aqui em Porto Alegre. Matriz Skate Shop aqui no Bourbon Valegui. Muito feliz de estar recebendo mais uma vez a equipe da Skate Nation. Essa molecada frenética que chega aí logo para andar de skate. Eu me coloco no lugar deles. Deve ser muito especial poder estar viajando para um lugar que nunca conheceram. Andar em vários picos. Que muitas vezes só se vê em vídeos e focos. E é legal poder receber a galera. Trocar uma ideia. Andar de skate junto. E espero que eles possam curtir bastante mais um ano. Satisfação muito grande poder abrir as portas da loja para a molecada. Vai ficar louco, né? Tipo, muito produto. E a gente dá um desconto especial para eles. Tenta dar uma atenção especial. E todo ano a gente faz isso. Também libera umas camisetas da Skate Nation com a Matriz. E para eles guardarem de recordação. E é da hora. É da hora para a gente poder estar recebendo eles. E também é legal ver o sorriso no rosto deles. Tendo acesso a uma Skate Shop. E ter uns descontos. E poder ver tudo de perto. Tocar e poder escolher. Com certeza a Skate Nation é o melhor caminho. Para a molecada poder conhecer outros locais. O Túlio tem uma experiência. É a pessoa mais de cada hoje. Para poder dar esse suporte para a molecada. Já viajou vários anos para os Estados Unidos. Levou a molecada para vários lugares. E ele é um paizão. Com certeza eu colocaria a minha filha. Para ele cuidar. Eu tenho certeza que ele tem todo o suporte. E indico aos pais. Para poder liberar os filhos menores de idade. Para poder fazer uma viagem dessas. Com certeza a molecada vai estar muito segura. Nas mãos do Túlio. E poder dar muita risada. Se divertir. E realizar o sonho. De conhecer lugares que muitas vezes. Se vêem vídeos e fotos no Instagram. Vamos ver. Olha o passinho. Olha o passinho do Bobo. Tive muito o olho machucado. Vamos falar do Bobo. Vamos lá. Vamos lá. Ei, 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 ei. Reverse, reverse. Cala a boca! Acorda! Joga, 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 joga! Vou botar dentro na sua amiga Então eu vou falar pra tu Tamo em Porto Alegre Não é no Rio de Janeiro